E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver aí como está a Copa Libertadores da América 2017. Ontem em Cochabamba, na Bolívia, no estádio Félix Capriles, o Jorge Wilsterman da Bolívia venceu com pneu o River Plate da Argentina por 3 a 0 no jogo de ida pela chave S1 das quartas de final da Copa Libertadores da América 2017. Com o resultado, o Jorge Wilsterman da Bolívia poderá perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, que acontecerá na próxima quinta-feira, 21 de setembro, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Buenos Aires, no estádio Monumental de Nunes. O River Plate precisará vencer por quatro gols de diferença. Uma vitória argentina por 3 a 0, devolvendo o placar da primeira partida, levará a decisão da vaga às semifinais para os pênaltis. Na próxima quarta-feira, 20 de setembro, às 9h45 da noite, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, o Grêmio receberá o Botafogo no jogo de volta pela chave S4 das quartas de final da Copa Libertadores da América 2017. Quem vencer estará classificado às semifinais da Copa Libertadores da América 2017. Novo empate em 0 a 0, a decisão da vaga será nos pênaltis. Empate com gols classificará o Botafogo. Também na quarta-feira, 20 de setembro, às 9h45 da noite, em Santos, no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, o Santos enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no jogo de volta pela chave S3 das quartas de final da Copa Libertadores da América 2017. O Santos jogará por um empate sem gols ou uma vitória simples. O Barcelona precisará de uma vitória simples ou empate com mais de dois gols para se classificar às semifinais da Copa Libertadores da América 2017. Um novo empate em 1 a 1, a decisão da vaga será nos pênaltis. E na próxima quinta-feira, 21 de setembro, às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Lanús, na Argentina, o atual campeão argentino Lanús receberá o São Lourenço no jogo de volta pela chave S2 das quartas de final da Copa Libertadores da América 2017. O São Lourenço poderá perder por até um gol de diferença. Já o Lanús precisará vencer por três gols de diferença. Se a partida terminar 2 a 0 para o Lanús, a decisão da vaga será nos pênaltis.